Olá, hoje nós recebemos o vice-presidente da FEComércio em Mato Grosso, Manuel Procópio. A FEComércio é a Federação dos Comerciantes de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso, falando sobre investimentos no setor, principalmente no turismo e também expectativas para 2019. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. E vamos já falar sobre a criação dessa comissão, uma Câmara Setorial de Turismo. O que vai atuar essa comissão? Inicialmente, queremos agradecer pela oportunidade do sistema FEComércio, SESC e SENAC, poder estar vindo até o seu programa para que possamos trazer alguns esclarecimentos com relação à atuação da Federação do Comércio dentro do estado de Mato Grosso. Essa nova gestão da Federação do Comércio tem dentro do seu plano estratégico a criação de câmaras setoriais empresariais. Essas câmaras têm o objetivo de trazer para dentro da Federação todas as discussões referentes a alguns segmentos que ainda não são representados dentro da Federação do Comércio. E dentro desses objetivos foi criada na semana passada um conselho de turismo dentro do estado de Mato Grosso. Só quero ressaltar que esse conselho já existe dentro da Confederação Nacional do Comércio e existe toda uma estrutura para o funcionamento dela. O objetivo da criação dessas câmaras setoriais, no caso do turismo, é exatamente toda a classe empresarial, todas as equidades se unirem para trabalharem em prol do desenvolvimento do turismo dentro do estado de Mato Grosso. Vai ter novidades aí em unidades reabertas? Como é que vocês estão programando? A Federação do Comércio tem dentro dos seus braços o Sesc Senac. Então a gente tem algumas novidades, no caso de que trabalham com o turismo através do Sesc, uma unidade que vai ser inaugurada a um restaurante na região de Nobres, exatamente para fazer com que aquela região se desenvolva mais. Todos conhecem que todos os empreendimentos, todas as unidades do Sesc Senac, que existe um padrão. Então, com a inauguração desse restaurante nessa região, com certeza vai fazer com que o turismo realmente desenvolva ainda mais. Como é que está a expectativa para 2019 comparando a 2018? Vocês têm alguma estimativa já de melhoria para o setor? A mudança de governo, com a própria mudança do governo federal quanto ao estadual, criaram grandes expectativas dentro da classe empresarial. Inicialmente, com relação ao governo federal, a grande expectativa da classe empresarial é que o governo, dentro das promessas de campanhas, que o governo enxugue a sua máquina administrativa, que ao longo do tempo foi enxada de formas hoje que praticamente se encontra quase que inviável. Então, a classe empresarial começa a verificar essas pequenas mudanças, principalmente, agora recentemente, com a desativação de 21 mil cargos de confiança a nível de funcionário público federal. Isso é uma das expectativas da classe empresarial. Com relação ao nosso estado, também não é diferente. Todos sabem, nós vivemos aí quatro anos de uma crise realmente bastante intensa dentro do estado de Mato Grosso, que ainda temos o efeito Copa, onde ainda muitas empresas acabaram fechando suas portas, e uma política realmente de governo que acabou fazendo com que realmente o nosso estado se desenvolvesse, mas bem menor do que vinha desenvolvendo. Então, com a chegada do novo governo dentro do estado, as expectativas são grandes e também há um desejo da classe empresarial que também o governo, pelo menos, não aumenta os impostos. Que o caminho encontrado, que a classe empresarial vem debatendo com o governo, é que realmente o governo enxugue a sua máquina administrativa. A classe empresarial não suporta mais impostos. Temos aí, inclusive, um projeto de lei que estava dentro da Assembleia e foi retirado para ser discutido nas mesas com todos os segmentos da classe empresarial do estado de Mato Grosso. Inclusive, houve aí já uma conversa entre vocês, o governador, nessa política fiscal do governo de redução de penalidade para inadimplentes eventuais, a discussão em torno do ICMS. Isso agrada o setor? Vai atender um pouco essas expectativas? Um dos grandes gargalos, ainda, praticamente, vão dizer que são algumas situações que ficaram do outro governo, é com as chamadas multas acessórias para os empresários que estão inadimplentes. É realmente um absurdo, que normalmente esse empresário já está de uma forma desestruturada e, de repente, ele quer acertar a sua situação, mas essas multas, chamadas multas acessórias, eram realmente um absurdo. É ainda, porque ainda não foi retirado. Essa é uma das principais reivindicações da classe empresarial, nessa negociação aberta com o governo, para que realmente essas multas sejam diminuídas. Não vou dizer que elas vão ser eliminadas, mas ela é um empecilho para que aquele empresário que está procurando realmente fazer com que a sua empresa fique adimplente, encontre essa grande dificuldade com relação a essas multas. Então, o governo sinalizou aí uma negociação e, agora, com a retirada do projeto e voltando à mesa de negociações, nós esperamos realmente que possamos chegar a um acordo com relação a essa situação. A gente, falando agora do lado do empresário e do outro lado da ponta, tem o consumidor. A gente recebeu a informação há pouco da sua assessoria, que aumentou em janeiro a inadimplência no comércio. Como é que vocês trabalham, vão trabalhar essa situação? É preocupante iniciar o ano com um dado de inadimplência, de aumento de inadimplência? É realmente, vamos dizer, até uma controvérsia em relação à expectativa do empresário em que a economia retome e as coisas realmente voltem a crescer dentro do Estado do Mato Grosso. Mas, de repente, nós encontramos na situação da classe consumidora, desse consumidor que gera a economia, já inicia o ano realmente de uma forma negativa. Mas, o que a gente observou nessas últimas pesquisas, que isso, ao longo do tempo, tem sido praticamente normal devido ao acúmulo de contas que todo consumidor tem na virada do ano, muitas vezes os gastos excessivos feitos por ocasião das festas, e quando chega janeiro, todos aqueles impostos, as matrículas escolares, materiais escolares, e acaba realmente fazendo com que os consumidores, que infelizmente o brasileiro ainda não conseguiu ainda se programar com relação a esses gastos, e acaba, às vezes, aumentando essa inadimplência. Mas, a expectativa do comerciante, principalmente do pequeno e médio empresário, que realmente esse consumidor volte a consumir para que a economia volte a andar. Bom, existe, eu cheguei de ver nas redes sociais algumas pessoas demonstrando preocupação quanto ao Sesc e Arsenal, que acho que hoje é a menina dos olhos da rede aqui em Cuiabá, até gente dizendo que o Sesc vai virar um grande mercado, um grande supermercado, a gente vai perder os eventos gratuitos, culturais. Em relação especificamente ao Sesc e Arsenal, o que vocês pensam em trabalhar? Isso é verdade ou não é? Na realidade, há um grande borborinho a nível nacional com relação à retirada de parte das contribuições referentes ao sistema S. A nossa, essa nova diretoria que aí está, assim que tomou pé da situação com relação à pretensão desse novo governo de retirar parte dessas contribuições, já tomou todas as medidas necessárias para que realmente o sistema não sofra com cortes de seus investimentos, principalmente em relação ao funcionamento de suas unidades. Nós podemos dizer para a população em geral do estado de Mato Grosso que isso não é verdade, que pelo contrário, o Sesc e Arsenal realmente é uma unidade cultural. Agora, recentemente, inclusive, acabamos levando a casa do artesão também para dentro do Sesc e Arsenal, fazendo com que realmente os atrativos aumentem. E a gente tem algumas inovações dentro do Sesc e Arsenal. A população talvez não saiba ainda, mas o Sesc hoje, o Sesc e Arsenal funciona todos os dias, a partir das oito da manhã, inclusive com relação ao café da manhã, naquele ambiente realmente muito agradável. Eu convido, inclusive, toda a população para conhecer esse novo serviço oferecido pelo Sesc e Arsenal, que é o café da manhã. Então, na realidade, nós acreditamos que todas as unidades vão continuar oferecendo todos os seus serviços, como sempre foram feitos. A partir de que horas que tem o café da manhã? A partir das oito horas da manhã. Principalmente, esclarecer que no sábado, no domingo, ele funciona normalmente. Então, com certeza, esse é um espaço que vai se tornar realmente como referência dentro da capital, dentro do estado do Mato Grosso, exatamente por ele retratar exatamente a situação da nossa Cuiabania. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre os trabalhos da Fecomércio, os novos projetos, essa questão do turismo, de repente, alguém que se interessa, queira colocar seu produto, queira se aproximar dessa Câmara, como é que pode fazer? As Câmaras Setoriais e a própria Federação do Comércio é a casa do empresário. Então, todo empresário que desejar participar dessas Câmaras Setoriais, no caso da própria Câmara de Turismo que foi criada recentemente, ele poderá estar procurando a Federação do Comércio ou entrando no seu próprio site para estar conhecendo exatamente todos esses projetos. Isso é de fundamental importância porque nós queremos fazer com que realmente toda a classe empresarial, independente se ele seja um micro, um pequeno, um médio empresário, ele venha para dentro da Federação do Comércio para discutir todos os seus problemas. Ok, agradeço muito os seus esclarecimentos, a sua presença aqui. E vamos acompanhar aí, fica o convite para quem quiser ir lá, quem não conhece as novidades do Sesc Senar, eu já fui lá ver a casa do artesão, está muito linda, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui em nome do Sistema, a Federação do Comércio, o Sesc Senar, que é essa oportunidade, e repetir aí mais uma vez que essa é a casa do empresário e nós temos a maior satisfação em receber toda a classe empresarial em nossa unidade. Muito obrigado. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o vice-presidente da Fê Comércio, Manuel Procópio. Essa entrevista está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e também no Destaque do RD News e do RD TV, você pode acessar, curtir e principalmente compartilhar. Fica essa dica. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho